os do youtube lisa chave é tutoriais trazendo mais um vídeo para vocês tá bom dessa vez aqui como é tirar algumas falhas na impressão é que você imprima aí nas nessas impressoras Epson L375 e L365 após um tempo gente você ficar imprimido várias vezes vários vários várias folhas né ele começa a acrescentar um defeito na impressora e você vai ter que fazer essa pequena manutenção quando você ver aquela impressão que está com falhas né com cortes ou é muito apagada a imagem e aí entra logo aquele desespero né para porque se você levar para o técnico vai gastar bastante aí a manutenção né e a coisa é muito simples de fazer e vamos lá para o tutorial primeiramente beleza gente vamos abrir aqui beleza vamos fazer uma simulação de impressão clique aqui imprimir vai aqui em propriedades tá bom aqui estou fazendo aqui o exemplo na L375 na Epson você vai clicar agora em em manutenção beleza e aqui gente você vai colocar em verificação de jato clique aqui ó você vai colocar em imprimir beleza para verificar aí é como tá o estado né do seu a sua impressora verificamos que ele está imprimindo aqui né o exemplo no meu caso aqui eu já fiz várias é várias manutenção não tem eu erro algum só tem uma falha aqui nessa parte aqui vermelha né é já no seu caso aí óbvio que você está procurando aqui esse vídeo porque está com esse problema aí com bastante falhas é vai tá todo todo rabiscado aqui sempre sempre com falhas que você fazer para fazer essa manutenção vamos clicar aqui aqui em terminar tá bom tem que terminar e vamos fazer aqui a limpeza de cabeçote faz a limpeza de cabeçote né bota iniciar e vai começar a fazer a limpeza limpeza em curso aguarde vai tá começando a fazer a limpeza aqui ó no comando aqui da impressora demora um pouquinho mas aguarde mesmo que é assim mesmo tá bom gente lembrando gente inscreva-se no meu canal beleza caso eu tô ajudando aqui me ajude também inscreva-se no meu canal beleza tá vendo gente uma coisa muito simples aí que nem precisa levar para o técnico né fazer a manutenção e você mesmo pode fazer do seu computador beleza o resultado aí vale a pena aí ver esse vídeo até o finalzinho garanta vocês que irá resolver o seu problema tá bom bom terminou aqui você pode botar em imprimir modelo de verificação ou terminar no caso voltar em terminar aqui aqui você pode fazer aqui o alinhamento de cabeçote é bote seguinte beleza e pode imprimir para fazer o alinhamento do cabeçote para melhor melhorar o desempenho do seu é da sua impressora caso gente na primeira tentativa é de continuar persistir com o erro você faz novamente a limpeza de cabeçote né depois ele fica o jato até conseguir terminar aí com sucesso beleza a sua impressora ficar perfeitamente a impressão tá bom espero ter gostado do vídeo gente inscreva-se no canal beleza de uma forcinha aí garante que esse 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 procedimento vale ajudar bastante né para quem está com essas falhas aí na impressão é que fica inútil a a impressão pela 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 sua impressora não precisa levar um técnico beleza clique em gostei beleza para dar credibilidade ao pessoal e deixa um comentário se você conseguiu que é muito importante sair tá bom tchau tchau gente fica com Deus até mais